Boa tarde galera! Integrante de cebola, cebolinha! O nome dele é Giovanni, mas ninguém conhece como Giovanni, é só cebolinha mesmo. Aqui é só cabo enrolado meu amigo! 299! Cabo enrolado! Boa tarde galera! Hoje é sábado galera! Tempo maravilhoso! Partiu Mãe do Rio galera! Mãe do Rio! Aniversário do integrante Gibson! Galera! Muito obrigado a todos os inscritos do nosso canal que sempre vê o nosso vídeo, deixa o like, muito obrigado! Agora só um aviso para a galera do nosso grupo, para o nosso motoclube, galera que tem moto, só para dar uma de patrão, vendam a moto galera, vendam a moto! Aqui nós roda! Aqui a gente tem moto para rodar, não é só tirar selfie, ficar dando uma de patrão na conveniência no posto de gasolina, aqui nós roda galera! Valeu, um abraço a todos galera, um abraço!